Em busca de mais vitalidade vegetal para a sua cultura, ative toda a energia que seu cultivo pode ter com BioAtivos. BioAtivos é um bioativador natural desenvolvido pela Biotrop com uma tecnologia exclusiva derivada da fermentação de leveduras. Ele possui alta concentração de aminoácidos livres, os quais são absorvidos rapidamente pela planta. De alta compatibilidade, atua como um agente complexante, auxiliando na absorção de nutrientes. E ajuda a diminuir os impactos de situações de estresses bióticos e abióticos, como veranicos e geadas. O resultado para seu cultivo melhora da atividade biológica dos sistemas, pegamento de flores, quantidade e qualidade de grão e frutos. Resultado para você, aumento da produtividade e rentabilidade. Para a desenvolvimento uniforme e equilibrado das culturas, conte com o bioativador de excelência. Conte com BioAtivos. BioAtivos é da Biotrop. BioAtivos. 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 BioAtivos.